Será que existe colírio para tratar as moscas volantes? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, especialista em retina. Eu vou voltar novamente ao tema das moscas volantes e focando desta vez em uma tentativa de tratamento com colírio. Esta questão de tratar as moscas volantes com o uso de colírios tem aparecido cada vez mais, tanto no consultório quanto aqui nas perguntas do YouTube, e realmente faz um certo sentido. Apesar de que é um tipo de tratamento que na prática não é muito utilizado. E mesmo na residência, na especialização de oftalmologia, muito pouco se fala sobre isso. Um dos motivos talvez seja o fato de que na verdade este tratamento foi muito pouco estudado. Fazendo uma extensa pesquisa na literatura, foi possível encontrar apenas dois trabalhos falando sobre o uso do colírio de atropina para reduzir o sintoma das moscas volantes. Para lembrar, então, mosca volante ou floater é um sintoma que geralmente surge quando ocorre o aparecimento de uma opacidade dentro do olho da pessoa. Mais precisamente dentro do vítreo, que é o gel que existe dentro do nosso olho. Estas moscas volantes, quando surgem de uma hora para outra, na verdade, o paciente tem que fazer a consulta para saber se não está tendo um descolamento de retina, alguma toxoplasmose ou alguma doença até mais grave que realmente precise de tratamento urgente. Mas as moscas volantes, quando ficam crônicas, seja ela por descolamento do vítreo, por sequela de toxoplasmose, às vezes até por uma sequela de uma hemorragia, por exemplo, podem ficar atrapalhando a pessoa durante anos a fio. E é para estes casos de moscas volantes crônicas que atrapalham muito a visão do paciente durante bastante tempo, que pode ser indicado o uso de colírio de atropina. Basicamente, o colírio de atropina é um colírio que causa a dilatação da pupila e a paralisia do músculo ciliar, ou seja, deixa parado o músculo que é responsável por fazer o nosso foco. A atropina na concentração usual de 1% causa uma dilatação da pupila que pode chegar a uma semana e causa um grande embaçamento da visão, sendo que ela incomoda tanto o paciente que nós nem utilizamos em um exame oftalmológico de rotina, somente em casos extremamente especiais. Para a dilatação da pupila, nós geralmente utilizamos outros colírios, como a fenilefrina, a tropicamida ou então o ciclopentolato. Pois a atropina realmente tem um efeito que dura muito tempo e ela paralisa demais o corpo ciliar e deixa a pupila parada por mais tempo do que nós gostaríamos ao fazer o exame oftalmológico. Mas a ideia que aparece nestes estudos não é utilizar a atropina na concentração de 1%, porque isso seria insuportável para o paciente. E sim utilizar ela em uma concentração muito menor, de 0,01%. Muitas vezes conversando com o paciente que vem para a consulta com a queixa de mosca volante é de que após ele fazer a dilatação para o exame do fundo do olho, ele não percebeu mais a mosca volante, achando muitas vezes que foi até curado pelo colírio da dilatação da pupila. E isto realmente acontece. Quando nós estamos com a pupila um pouco dilatada, a imagem formada pela mosca volante acaba de certa forma se dissolvendo, porque entra mais luz dentro do olho e a luz entra em várias direções. E aquela sombra que é projetada na retina pela mosca volante acaba ficando desfocada. E muitas vezes a percepção da mosca volante com a pupila um pouco dilatada diminui bastante. Ou seja, quando nós estamos com a pupila menor, a mosca volante fica mais focada e incomoda mais. E quando nós estamos com a pupila um pouco mais dilatada, a sombra causada pela mosca volante acaba se diluindo e ela não fica mais tão perceptível. Então, reforçando que a atropina na concentração mais encontrada, que é a de 1%, não deve ser utilizada para tentar reduzir o sintoma da mosca volante. Porque além de deixar a visão totalmente embaçada e a pupila muito dilatada, causando fotofobia, que é sensibilidade extrema à luz, pode causar também boca seca, constipação, taquicardia e até alterações neurológicas. O estudo que eu trouxe hoje para ilustrar o tratamento das moscas volantes com atropina, que utilizou então a concentração de 0,01% e também fez uma outra concentração ainda diluída pela metade, mostrou que esta concentração de 0,01% causou uma pequena dilatação da pupila do paciente, fazendo com que ela ficasse apenas 1mm maior do que ela fica naturalmente. E este estudo incluiu 38 óleos e dentro desta população estudada, 70% relatou uma melhora muito grande do sintoma com o uso desta atropina 0,01%. Outros 20% relataram uma melhora bem pequena e 10% não sentiram melhora nenhuma. Um detalhe bem interessante é que nenhum paciente teve efeito adverso grave com este tratamento. Então, resumindo, apesar de ser uma ideia interessante, este tratamento acaba não sendo muito usual atualmente, porque além de ser pouco estudado, a dilatação da pupila acaba trazendo alguns inconvenientes, como visão embaçada, às vezes uma grande sensibilidade à luz, e o próprio colírio de atropina 0,01% não é encontrado comercialmente, ou seja, mesmo que o médico receite, não é possível ir a uma farmácia e comprá-lo. Ele geralmente só pode ser encomendado em farmácias de manipulação especializadas em fazer colírios. Mas outro dado interessante que este estudo trouxe é que os sintomas que seriam esperados, como por exemplo a fotofobia ou mesmo a visão embaçada e principalmente a dificuldade de ler para perto, não foi apresentado por nenhum participante. É extremamente importante ressaltar que este colírio de atropina diluído não vai eliminar as moscas volantes, elas vão continuar presentes dentro do olho do paciente, o que vai acontecer é uma redução do sintoma. Mas para que este efeito seja sentido, o paciente tem que usar continuamente o colírio. No caso deste estudo, foi pingado uma gota por dia, geralmente de noite. De qualquer forma, apesar de não ser um tratamento usualmente realizado, se você está tendo algum sintoma muito grave de mosca volante, talvez seja até interessante tentar este tipo de tratamento antes de partir para uma vitrectomia, por exemplo, que é uma cirurgia relativamente invasiva. Se você tem este sintoma das moscas volantes, escreva nos comentários para sabermos o que você pensa a respeito dele. E se conhece alguém que tem este problema, aproveite para compartilhar o vídeo. Agradeço a todos que assistiram, se você gostou, deixe o like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vitrio.